E aí, Gustavão? Porra. E aí, mano. GG, cara. Vigésimo? Vigésimo, porra. Um... Um X-Cap, cara. É... Um cara que tá muito curto. É o... É o... É o... É o Fona, dos 20. Ele tem 6 blinds e meio, na verdade. É... Ele Chorra do Kutof. Eu tô no botão. Tô no botão com uns 15 blinds. 14 blinds e meio, 15 blinds. Aí eu olho 7,7. Aí eu, porra... Sonho, né? Bem na frente do range dele, ele Chorra, tá? Porque, porra, chegou em gap ali, ele vai chegar praticamente N2. E era isso mesmo. Ele tinha balete 8. Ainda era flip. Mas... O cara da minha esquerda, com 15 blinds também. Falou assim... All-in? Tipo, confirmando que eu dei all-in. Aí já me senti mega mal, né? Tipo... Um tiozinho. Aí eu... Só balancei a cabeça assim, ele... All-in também. Mas tinha menos ficha que eu. Na verdade, sobre ele com blind na mão. GG, né? Aí ele dama-dama. Aí, ironia do destino. Flop-dama. Ele trinca o flop. E ainda trinca o river. Mas eu nem precisava trincar o river pra ganhar do valete 8. Porque o valete 8 não bateu nada. Bateu dama, 9, 6. 5, 7. 5... 4, 7. Eu ainda tomei isso. Ainda caí trincado ainda, né? Caí com sorte. Mas tá bom, cara. Primeiro dia. Chegamos hoje. Começou tudo hoje. Pé direito. Porra, pé direito demais. 200 cabeças. Ficamos em 20º. Então já, porra... Mais... Dobrei o investimento de mais um pouco. Só dei uma entrada. Não fui pra reentrada. Então... Tudo certo, cara. Começar up nunca é ruim, né? Ruim é começar down, meu filho. Energia tá regulando. Vambora. Amanhã... Amanhã é dia de... Super High Roller na cabeça. Amanhã é dia de, ó... Richa na cabeça. Bom, galera. Hoje é dia de Super High Roller. É... Bom... Um resumo rápido do Super High Roller. É que a gente vai jogar exatamente com os mesmos caras que a gente jogou ontem. No High Roller One Day. Não muda praticamente nada. Todos que jogaram lá. Todos que vão jogar o Super High Roller jogaram ontem, com certeza. Então... O field é um field duro. Mas... O bainho é um pouco mais caro, né? Porque é 15k. Mas em compensação... E aí? Bom... E aí? Mas em compensação... Tudo? Tudo novo. Compensação tem... Tem uma duração e estrutura bem melhor, né? Olha lá! Olha que gorila! Olha o gorila! E aí? E aí? E aí? Tô velho! Tô mal magro, velho! Você tá mal magro, velho! Você tá mal magro, velho! Ai, minhas costas, mas eu preciso. Sério, tô com problema na lombar, cara. Tô fazendo fisioterapia e tudo, é? É sério que tem. É problema que tudo não tem. É idade, velho! É idade? Você não tem? Vou fazer agora. Vamos lá. E aí, Gordinho? Ô! A gente tem um bet, né? Eu e ele fizemos um bet antes do evento. Quem faz mais prize durante o Millions? Já saiu na frente, né? Ele já tá 12 cada um. Tem que arrumar 12 mil pra empatar, Gordinho. Como é que tá? Vamos, moleque! Qual é que ele está? Qual é que ele está? Qual é que ele está? Pode fazer propaganda aqui, é tudo nosso, Gordinho. Tô brincando. Valeu, irmão. Pra nós. Todo mundo que vê meu travesseirinho pergunta se eu venho dormir ou se eu vou jogar. Porque pelo menos dá uma porra da piada, né? Todo mundo é a mesma piada. É igual aquele cara que tá na mesa gigantesco. Aí sempre chega um cara e fala, se ele dobrar ele tá no jogo, né? Porra, sempre a mesma piada. Tem várias clássicas no poker, né? Várias. O cara vai foldar e folda errado. Aí abre o rei, poker, jogo duro. Puta que pariu. Porra, sempre a mesma. Eu já fico esperando, cara. Ele vai falar isso. Quer ver? Leitura. E aí, mano? Leitura afiada. Ele vai falar isso. Pum. Batada. Bom. Vamos lá. Agora vamos ter aí dez horas de jogo pela frente. Mais os breaks, né? Doze horas. São duas da tarde. Vai acabar duas da manhã. Duas e meia da manhã. Vamos pro Ruego. Vamos jogar com aquela macacada lá que a gente jogou ontem, ó. Chegou agora? Chegou agora? Não. Não é que o mês faltava. Ah, eu pagava caro pra ficar na mesa do Rio. Estende aqui da Trusted ali, reto nos cachos aí. Não, não. Mas mudou, né? Falamos. Oé? Mudou mesmo. Filmo isso aí? Nossa, quatro alunos para trás. Márcia no Rio. Que insta-da-feira. Vida. Onde você comprou assim? Eu comprei desse do quarto com ela, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver como fica. Vou explicar como é que você usa. Isso aqui na ponta da lombar, assim, ó. Não deixa ele assim, ó. Senta em cima? Aqui. Senta assim, ó. Pode sentar normal, senta normal. Agora fecha, costa e deixa a coluna reta. Melhor que tu ainda, né? Olha lá, ó. Nossa, melhor que tu ainda. Ele chega dando palestra. Isso aí é vida, doutor. Muito bom. Vida. Pô, em Vegas... Em Vegas é 40 dias por isso aqui. I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Bad times are coming and I reap what I don't sow. Hey, hey. Well, let me tell you something. All that leaders ain't going. Let's see for it. We got the dollar for you. Let's see what we're doing. Let's see. I grew up here. Eu falei, mano, agora eu vou de carro, com certeza. Isso é brincadeira, velho. GG, pô. Sério, a máquina não saiu do hangar, irmão. Hoje deu ruim, não vai dar pra ir. Estamos encerrando o dia. São 12 horas. Chegamos 2 da tarde, são 2 da manhã. 10 horas de jogo e 2 horas de break. Brakes e breaks. Eu tenho 260 mil. Blind está 2,4. Blind está 2,5. Então, tem aí 50 pedras de blind, tá bom. O melhor de tudo é que a gente conseguiu passar sem precisar da reentrada. Isso é um sonho. Joguei na mesa daquele cidadão ali o dia inteiro. Não tem um cabo pra dar trabalho. Principalmente pós-flop. Estamos nas últimas três mãos. Mais três, patrão. Mais três. Mais três e estamos todos no dia 2. Sem catástrofe, né? Aqui, ó. E aí. Amanhã vamos pro dia 2. Amanhã tem mais 12 horas de juego. Entraram 110 jogadores. Tem 55, então já caiu metade. O ITM deve ser pra 20. Mas amanhã ainda entra até o que tem três níveis amanhã. De entrada. O 11, o 12, o 13. Então isso aí deve subir pra 150. 150 entradas ou mais. Eu já acredito no número 150. Agora vamos descansar, né? Aquela descansadinha. E amanhã vai voltar. Olha quem tá ali, ó. Ricardinho Souza, ó. Chegou aqui na mesa, ó. Chegou aqui na mesa com 100 mil fichos. Ele tá escondendo as vermelhas. Mostra as vermelhas pra turma. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Arrumou oito e seno defendendo o Big Blind, ó. Ais 8x8, ele com oito e seis, ó. Oito e seis é milagre com as Ais. Quanto você betou no River? 60. E o Potinha quanto? Potinha uns 45, ele enfiou 60 no River. O cara jogou só uma ficha assim, ó. Aí ele só virou oito e seis assim, ó. Assalto. Olha aí, ó. Olha o que nos espera aí, ó. Sacolinha da alegria, ó. Cervejinha gelada e tequila é loucura, hein? Tomou uma tequilinha agora pra dar uma aquecida? Pô, tô fora, irmão. Tô brincando. Tava doido. Tomar uma tequila agora, eu vou dormir muito louco. Pode ser um isquinho pra dar aquela aquecida no River. Um isquinho? Obrigado, irmão. Pensou que eu quero tomar um whisky agora, meu irmão? Depois de 12 horas de jogo, eu quero enfiar um whisky na cabeça pra ir dormir. Vida curta, né? Esse dia inteiro jogando. Estressado, a cabeça enlouquecendo. Pera, enfio um álcool no fígado, duas horas da matina. Esse aí, esse não chegou nos 70, não, viu? Vem que jogador de poker não chegou nos 70, eu acho. 100% de aproveitamento por enquanto, tudo certo. Nada pra reclamar. Vocês já viram uma espiga de milho ambulante? Aqui aí, ó. Mais conhecido como dude banana. E aí, tu? E aí, ó. Tá bom, velho? Encontrar os alunos no elevador não pode ser ruim, né? E aí? Tudo bom? Pô, isso é um bom sinal, viu? Encontrar dois alunos no elevador, puta que pariu, cara. O que você vai jogar agora? Dia 2 do Suba High Roller. Ah, você tá no dia 2? E vocês, dia 2 do Startup? Não. Freeze Out. Freeze Out. Bom também, pra fora. Freeze Out e tal, mano. Free High do mundo. Caralho, tem entrada. Tem entrada. É bom que a galera não fica malucando no jogo. Ih, você já era errado, pode subir. É no 1, porra. É no 1, porra. M é pra quem não conhece as estruturas do hotel. Tem que ficar subindo escasso. Ah, você que é bom, né? Pegou o próprio. Pegou o próprio no caminho. Regue. Regue do Sheridan. Aqui a gente sai no salão, porra. Eu vou virar gelo pra vocês, irmão. Olha, você também ganha eles, mano. Tá vendo? Ei, cara. Vamos lá? Tudo bem? Tranquilo? Aí, 15 bebês. Você tá junto? Estão junto. Estão junto. Aqui, Tomás. Tranquilo. Só uma fortaleza com 15 bebês. Obrigado. Sorte. Filma esse cara aqui, ó. Pra quem não conhece, Esse aqui é o Salgado 30. Ou seja, o maior gorila albino do Brasil. Esse aqui é aquele que a gente não consegue arrancar muito a ficha deles. Isso aqui é mais complicado de arrancar a ficha. Mas quando arranca, é tudo. Polarizado. Ou é nada ou é tudo. Ou é tudo ou nada. Aqui começa o nosso dia 2 do Super High Roller. Vambora. Certo. 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 é o T1. Standard. Vala, Vala, EasyRay. Ao impréflop. Eu, Cavalito. Parceirão. Mas... Errei na tampa no flop. GG. Vou nem perder tempo, cara. Vou só pegar aqui umas coisas na mochila que eu tinha esquecido e já vou enganar no Marra, cara. O Marrinha já começou agora também. Tá bom, né? Aonde é o fio, né? Eu prefiro também. Não vai parar isso o tempo todo, né? Então, caiu de um entre o outro, caiu de um entre o outro. Cara, grilão, voltei com esse... Tudo bom? Que isso, cara, aqui é muita coisa de velho, cara. Isso é vida. Mas, cara, tá cedo, tem que chegar de noite pra dar uma... Dormir. Pô, eu escutei pouco isso. 70 pessoas que me veem, 60 e falam, vai dormir? Mas, deixa eu te falar, melhor que isso daí é você pegar um negócio bom mesmo, profissional, né? Eu tô fazendo fisioterapia, cara. Tá fazendo. Filma, filma aqui, ó. O primeiro passo é diminuir esse peso aqui. Eu falei fisioterapia, eu não falei maratona, certo? Eu falei fisioterapia, beleza? A gente não vai encadar na marrinha? Não, acho que não. Vou descansar amanhã. Deixa aí, ó. Nós estamos indo pro Omaha, né? Aí o Omaha Man. Bora, meu filho. Eu tôendo no negócio, né? Eu tô fazendo essa hora. Eu lembro do meu tempo. Quando você me vê, você sabe tudo. Black & Yellow, Black & Yellow, Black & Yellow, Black & Yellow... Mais um dia a dois pra conta, tranquilo. Minha volta duas da tarde. Volta o blind vai voltar mil, dois mil. Eu tenho 180, eu tô passando com 90 blinds, cara. Sossegado, triplicando o stack inicial. Coisa relativamente boa. Eu tava numa mesa bem pior, agora eu vim pra cá, deu uma melhorada. É isso, amanhã... Bala, bala e bala, umas quatro cartitas. Cadê a turminha da sacola? Com ficha feliz, viu, Luvin? Com ficha cantoria... Com ficha tem cantoria, viu, Gustavão? Se não tivesse ficha aí, Fredão, como é que tava? Calado, mudo, triste... Mas com 182 mil ficha... Eu tinha 450, você tomou tudo. O que é isso, patrão? Qual pra mim? Eu fiz uma visitinha só em você, rapaz. Grande, né? É, é uma visitinha antes e ela é carregada, né? Também ir lá e não fazer muita coisa não quer dar nada, né, patrão? Vai pra buscar ali, hein? Quer buscar amanhã, é isso? Não, tá ligado. Pega na mesa final. Mesa final, gostei, bate aqui. Se encontra na mesa final, fechou. Ê, patrão, ó... Essa aqui... É pra você. Essa aqui... É pra mim. E essa aqui é inside the bag. Ah, eu fiquei bom nessa parada. É, patrão, passou bem. Eu passei bem? Então fala pra eles quantos você passou. 440. É bom, né? 400 e quanto? 440. E quanto é que é o blind amanhã? No 2000, eu vou... Zero de grado de trabalhar, né? Só isso mesmo. Tamo junto. Paca o galo preto. Até nós, galo preto. Até amanhã. Tchau. Tchau.